Que rodada maluca essa de quarta-feira, primeira do ano de Campeonato Brasileiro, tivemos mais cedo o Santos conseguindo um bom resultado, empatando contra a equipe do Boca Juniors na Argentina, e vai decidir a sua classificação para final em casa, contra o time chinesi, teve lá a polêmica de um pênalti, eu sinceramente achei que o Marinho forçou, não achei pênalti não, mas o Santos jogou bem, o Santos pode avançar com toda certeza, mas nós vamos falar aqui mais dos jogos do Brasileirão, com números do OneFootball, sim, isso mesmo, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, OneFootball está de cara nova, transmite o Campeonato Alemão, vai transmitir também jogos do Campeonato Francês com o Neymar, você faz o download, você tem acesso a vários e vários jogos ao vivo, tempo real, muita informação, estatística, é um aplicativo que tem que ter no seu celular, e além disso, você pode acompanhar partidas ao vivo em vídeo, a Bundesliga, por exemplo, com nada mais, nada menos que Guedes Wenzel nos comentários e Dudu Monsanto, meu grande amigo Dudu, na narração, é muito luxo, né? Então, terminando esse vídeo, você vai lá e faz o download do OneFootball, nosso parceiro aqui no canal, sempre dando aquela força. Mas vamos lá, falemos primeiro do jogo do São Paulo, o que foi aquilo, rapaziada, meu Deus, o Daniel Alves, sinceramente, eu acho que o Daniel Alves é um ótimo jogador, grande jogador, importantíssimo no São Paulo, mas às vezes eu tenho a sensação de que as suas boas atuações são meio que enfadas, são colocadas por parte da imprensa, parte da torcida, no nível acima daquilo que de fato aconteceu, como se fossem partidas épicas do Daniel Alves, como são bons jogos, bons jogos, alguns são muito bons, outros são razoáveis, mas sempre ele é, é como se estivesse no automático, me lembro o Kaká, o Kaká não dava assistência, o Kaká não decidia jogos, o Kaká não fazia gols, jogava bem para o time e tudo, mas tinha uma liderança técnica legal, naquele time do São Paulo, quando ele voltou a jogar aqui no Brasil, mas já estava meio que emprestado, porque ia jogar nos Estados Unidos e tal, quando o Cruzeiro foi campeão, mas não era um jogador tão brilhante, eram tantos elogios impressionantes, uma boa vontade, o Kaká foi um grande jogador, foi eleito o melhor do mundo, conduziu o Milan, o título europeu, jogou muita bola, mas ali havia muita boa vontade, eu acho que acontece com o Daniel Alves também, sei lá, é apenas uma impressão, e acho que ele errou ali, acho que não, ele errou em um dos gols, o primeiro, e o São Paulo foi um desastre, um desastre, ainda teve essa confusãozinha aí do Fernando Diniz, que é um cara de sanguente, com o Tietê, vamos ver de que maneira isso pode repercutir, mas o São Paulo fez hoje tudo errado, estava perdendo de 4x1, no final terminou 4x2, um resultado desastroso, uma atuação horrorosa, que mostrou uma fragilidade até psicológica, o time foi eliminado na última partida do ano passado, na Copa do Brasil, pelo Grêmio, não foi capaz de fazer um gol no Grêmio, tem 3 jogos contra o Grêmio no Brasileiro, 2 de Copa do Brasil, nem um gol o São Paulo marcou, foi eliminado, e parece ter sentido isso, porque foi uma atuação inaceitável, inaceitável, São Paulo hoje deu ao Flamengo todas as chances, o Atlético também, que pode encostar, de chegar mais perto, começou com 7 pontos de vantagem, e terminou a rodada com 7 pontos de vantagem, porque o Flamengo não venceu o Fluminense, o que é nenhum absurdo, se você analisar a história dos clubes, Fluminense e Flamengo são dois grandes rivais, mas hoje o Flamengo tem um time muito mais caro, o Flamengo ficou para se preparando durante todos esses dias, ou seja, houve tempo, Réveillon, descansaram, treinaram, se alimentaram, fizeram tudo o que tinha que fazer, e a atuação do Flamengo, meu Deus do céu, se não for pior que a do São Paulo, porque o São Paulo foi uma vergonha, mas para todo efeito, o São Paulo tinha essa gordura para queimar, então ele colocou 3 pontos no lixo e o Flamengo devolveu, com uma atuação no segundo tempo contra o Fluminense, que foi uma coisa de manual, para jogar fora, algo realmente inaceitável, tem alguma coisa estranha ali, não dá para entender, eu não sei o que é, não estou aqui especulando, insinuando, mas assim, eu fico pensando, não, não é possível, alguma coisa está errada, e aí fica todo mundo apontando, é o Rogério Sênio, tudo claro que o Rogério Sênio também tem responsabilidade, eu não gostei das alterações, a entrada do Rodrigo Muniz, o PP foi porque o Gerson sentiu o câimbra, mas o Muniz, a entrada no final, é melhor, então, ficar com o Pedro e o Gabigol, se quer ter mais um centroavante, não compreendi aquela mudança, mas ok, ele está tentando acertar, acho que o Rogério é um cara que ainda não conseguiu realmente acertar o time do Flamengo, teve bons momentos, teve momentos ruins, agora tem muito erro individual, gente, desde a falha do Hugo contra o São Paulo na Copa do Brasil, passando pelo gol bizarro que o Lincoln perdeu contra o Atlético Goianiense, a hoje, hoje não, já não é mais hoje, ontem já, no jogo contra o Fluminense, o Natan cometeu uma falha grotesca no segundo tempo, numa bola quase no meio campo, ofereceu uma grande chance ao time tricolor, o Arão deu bola de calcanhar, perdeu a bola, dando de calcanhar, estava um a um o jogo, armou um contra-ataque para o Fluminense, o Felipe Luiz falhou no primeiro gol, aliás, o Lucas Claro cabeceou entre ele e o Isla, e ele era o cara que estava na marcação, deu o segundo gol para o Fluminense, uma bola perigosa, atravessada na frente da área, o Hugo Souza demorou um pouquinho a sair, é verdade, mas aí se ele sai a tempo, ele corrige o erro do seu companheiro, e ali quem você espera que faça a leitura correta é o Felipe Luiz, jogador experiente, jogador internacional, jogador de Copa do Mundo, de Final de Liga dos Campeões, não o Hugo, o Hugo não pode ser o culpado, ele pode até se ligar no seguinte, eu preciso ter um pouco de atenção nessa jogada, a bola pode ser jogada para mim, tudo bem, como amadurecimento do jovem goleiro, mas não é ele o responsável, não foi ele o responsável, o Felipe Luiz errou nos dois gols, o segundo foi dado para o Fluminense, o Felipe foi lá e marcou, e não foi uma casualidade, o Fluminense jogou de acordo com as suas armas, mas ameaçou o Flamengo, teve chances claras, mandou bola na trave, né? Então você viu o Fluminense jogando hoje, muito recuado, e quando tomou o gol, mostrou condições sim de sair, usando muita bola aérea e tudo, mas gente, é um time inferior, o Flamengo tem um time muito mais caro, o Fluminense usou as armas que tinha, e o tempo todo, depois que tomou o primeiro gol, no final da primeira etapa, em todo o segundo tempo, o Fluminense assustou o Flamengo, preocupou o Flamengo, incomodou o Flamengo. Eu acho que tem alguma coisa errada, eu não sei se é um fim de ciclo, eu não sei se de repente os jogadores não estão ainda conseguindo executar o que o técnico pede, o começo do jogo mostrou algumas situações interessantes do Flamengo, o Gabigol, o Gabigol perdeu um gol com um minuto, uma ótima jogada com o Bruno Henrique, com o Gerson, Felipe Luiz, e ele na entrada da área, na canhota, na perna certa, na medida, ele mandou por cima da travessão, nem acertou o alvo, se ele chuta na direção do goleiro, que faz uma grande defesa, mas sobra fora, primeiro minuto, depois o Rodrigo cai na cabeçada, mandou e o Marco Felipe, goleiro do Fluminense, defendeu, depois o Flamengo não finalizou com o perigo durante um bom tempo, até o gol da Rascaeta na final da primeira etapa, o Fluminense reagiu instantaneamente com muitas bolas cruzadas, o Danilo Barcelos cruzando todas as bolas na área, mas é o que o Fluminense poderia apresentar ali, usando as armas que tinha, não dá para exigir do Fluminense, uma qualidade de jogo que o Flamengo tem que apresentar, o Flamengo não mostrou muito repertório, isso mesmo que tem a bola, circula, circula, segunda metade, segundo tempo foi todo assim, ele não entra, não chega, não penetra, não chuta de média distância, não sabe bater falta, o time tem problemas, alguns herdados até do tempo de Jorge Jesus contra o próprio Fluminense, o Flamengo jogava mal as finais do Campeonato Carioca e deixou o torcedor preocupado, ainda não se recuperou, por isso eu fico pensando, será que não é um fim de ciclo, será que esse jogador já não tem muito a oferecer, alguns deles, claro, não todos, talvez precise o Flamengo pensar em dar uma mexida ali, negociar alguém, trazer gente nova, dar uma oxigenada, ou, sei lá, uma conversa muito séria dos dirigentes que precisam se apresentar, o presidente Landinho, que andou se enfiando lá no CT no final do ano, ficou uma semana por lá, o Marcos Braz, que é o vice-futebol, e os demais, Conselhinho, Bruno Spindel, Bap, esse pessoal todo tem que agora se reunir, discutir, esquecer um pouco a política, o ano eleitoral no Flamengo e tentar botar as coisas nos eixos. O Fluminense, por sua vez, aí vem uma coisa que é curiosa, o Marcão teve infecção pelo novo coronavírus e com a Covid-19 não pode trabalhar, ficou o Ailton, o Fluminense venceu sem o Marcão, ficou o Marcão, duas derrotas e um empate, e sem ele, com o Ailton, o Fluminense venceu. O Fluminense deveria ter procurado um técnico mais gabaritado quando o Daí Helma aceitou o convite lá dos Emirados Árabes para trabalhar no Oriente Médio. O Ailton foi bem, a estratégia funcionou, imagino que o Marcão tenha participado, os dois tenham se falado, naturalmente, antes do jogo, até durante, tentando encontrar a melhor estratégia para o time do Fluminense contra o Flamengo, mas, convenhamos, é um jogo isolado, um clássico, a motivação é maior, como o Corinthians, quando venceu o São Paulo, que estava na liderança, o Corinthians não vinha muito bem naquele momento, mas o Fluminense precisa, precisa engatar uma sequência boa para poder brigar por essa vaga na Libertadores, que pode ser muito importante para a recuperação, até financeira, do clube, que vive um momento difícil, mas vai tentando ali, com o Mário Bittancur, seu presidente, encontrar uma boa organização. E o Flamengo foi decepcionante, como foi o São Paulo, mas o São Paulo tem gordura para queimar. Jogou fora pontos, mas tinha de solo, e o Flamengo retribuiu. Pífio e patético. O que acontece com o Flamengo? Esse é um grande mistério. A pergunta fica no ar. E a resposta? Vamos tentar encontrar. Quem sabe a gente consegue descobrir. Porque, que está esquisito, está. Saudações. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.